O árbitro de futebol Daronco, que apitou o Corinthians e Flamengo, supostamente teria recebido uma camisa do Flamengo após o jogo. Tá rolando um boato na internet que um segurança do Flamengo teria ido no vestiário dos árbitros e entregado uma camisa do Flamengo para o árbitro Daronco. E isso tá gerando bastante polêmica, porque o diretor jurídico do Corinthians disse para constar no relatório da CBF. Vamos ser sinceros aqui, se Daronco recebeu ou não a camisa do Flamengo, pouco importa, porque a arbitragem não comprometeu o resultado desta partida. Tiveram alguns lances que a gente pode questionar, mas são lances de interpretação, mas estes lances não mudariam o resultado da partida. Eu não posso usar a palavra ajudado, mas se tiver um time que foi ajudado, não foi ajudado, mas que chegou perto disso na partida de hoje, foi o Corinthians e não o Flamengo. Se o Daronco tiver recebido uma camisa do Flamengo, tá tudo bem, não tem nenhum problema, todo juiz tem o seu time de futebol. Tiveram alguns lances, tá tudo bem, não tem nenhum problema, todo juiz tem o seu time de futebol.